Ah meu Deus, hoje é o dia do estresse galera, por isso que eu não gosto de andar muito aqui para os lados do Paraná aqui, porque, meu Deus, pista simples, olha, eu estou quase parando, estou freando o morro acima aqui, uma fila absurda, um negócio do outro mundo aqui atrás de caminhão muito pesado aí, caminhão fraco, quer carregar muito peso, é isso que dá, né, esse transtorno todo na rodovia aí, tem uma fila quilométrica à frente e uma fila quilométrica atrás já se formando, ó, e assim vai, né, meu Deus do céu, já vi que vamos se estressar bastante por hoje aqui, toda cautela é muito pouco, porque não dá para, não dá para largar, né, não dá para largar o caminhão porque está doido, aí os carros, os coitados ficam bem loucos, né, querem vir, querem vir, vem, coitado é maneiro de dizer, né, gente, para não falar outra coisa, né, Deus que me perdoe, vem, vem, se enfia na frente, o espaço já está pequeno para você, atrás dos outros, os caras vêm vindo, vem me costurando, vem, meu Deus do céu, olha, tem que dar os parabéns para esse herói que está lá na frente fazendo tudo isso, tem que dar os parabéns, meu Deus do céu, olha atrás de mim ali, a fila que está, não dá devagar é uma coisa, galera, por que não tem estrada aqui, por quê? Porque está descontrolado esse negócio do peso aí, está descontrolado, é, o cara acha que porque cabe vai metendo e vai tocando o peso, não é por esse lado, gente, Não é, meu Deus, caminhão não foi feito para tudo isso, não, Deus me perdoe, Ih, galera, a galera da traseira aí, estamos de boa, de boa, gente, sentido voltando, o fluxo está gostoso, né, sentido cascavel aí, o trânsito está gostoso agora, Para o meu lado aqui, gente do céu, se continuar desse jeito, sabe o que eu vou fazer? Agora são, ó, 15 para as 3, se continuar desse jeito eu vou pegar, vou achar uma sombra, vou dormir, Ih, de noite eu vou acelerar, meu amigo, porque não tem condição não, me desculpa, me desculpa, mas, Às 20 por hora eu não vou chegar a lugar nenhum, vou levar dois dias para fazer 700 quilômetros, cê é doida, mano, Olha que massa o quente ali, que massa, aqueles antigão, cara, é uma pênis no luxo, é, gente, bora, bora, nem sei onde é que eu estou andando aí, Já estou indo aí para mim, saí do cascavel, sentido Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que vai embicando vai ser o Santa Maria aí, Positiva, fé em Deus, amanhã ficar vazio lá, fé em Deus e, meu Deus do céu, aqui é de desmontar o caminhão, cara, Tem uns pedaços aí que foi arrumados, que está filé, hein, mas sabe que eu andei aqui, quando eu trabalhei com o bitrem, Eu andei aqui, gente do céu, é muito ruim a estrada, cara, é muito ruim, ó, tem que passar em cima do negócio, Quando vem alguém no encontro, tu não consegue nem desviar, mas é isso aí, né, gente, vamos indo, vai garota, Cuidando os outros, porque cuidar só da gente aqui não basta, tem que cuidar dos demais aí, porque o movimento está grande aí, Ah, meu Deus do céu, bora, bora, galera, vamos trabalhar aí para essa tensão que hoje o dia, o dia promete, positivo, Ignorem meu vidro aí, que deu uma pedradinha aí, galera, eu vi muitas perguntas ali, o pessoal perguntando, É que eu estava atrás de uma caçamba e veio uma pedra, entendeu, o cara parou, a gente conversou, ele já apagou, né, Só agora eu tenho que agendar o lugar ali para eu trocar o para-brisa, né, galera, porque é complicado aí, né, Ficou uma raia ali feia no vidro, pouca gente se complica por pouca coisa, né, mas foi isso aí que aconteceu, né, O chequinho do cara já está aqui, é só motivo de acionar lá e ver onde é que vai trocar, né, Porque se não, o que precisa do lado aqui ainda vai, mas lá para o lado do... Nossa, eu nem sei onde é que eu estou andando aqui, meu Deus, vou ter que me informar aqui, tá bom, galera, beijo, beijo!